A Gabriela nem precisou correr atrás de emprego, acabou o estágio e foi logo contratada. Sempre tive disposição de trabalho, procurei vários estágios durante a faculdade, especializações, cursos dentro da área que eu queria trabalhar, que é com eventos, então eu sempre procurei me atualizar dentro da área para já sair dentro do mercado. A dona da agência diz que ela se destacou, mereceu ser efetivada. Nós procuramos pessoas que são proativas, atentas ao mercado de trabalho, que tenham um olhar multidisciplinar e que tenham iniciativa. Goiás foi o segundo estado do país que mais gerou empregos em 2017. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Foram criados aqui mais de 25 mil novos postos, perdendo apenas para Santa Catarina, que gerou mais de 29 mil. O comércio foi a área que liderou a geração de empregos no Brasil. Também houve saldo positivo na agropecuária e serviços como mecânico, garçom, cabeleireiro. Na outra ponta, a construção civil e a indústria sofreram os maiores baques, com o maior número de demissões no ano passado. O diretor do Cine Goiânia diz que a falta de qualificação é um problema sério. Se é um pedreiro, ele tem que ter um curso bom de pedreiro, porque hoje as empresas têm exigido mais do que experiência, têm exigido a comprovação que a pessoa é boa naquela área. Veroneide e o marido estão entre os 12 milhões e 600 mil trabalhadores desempregados. Ela até quer acreditar que os números indicam uma melhora, mas não está fácil ser otimista. Pode ser que melhora, mas por enquanto está a mesma coisa. A gente sempre vem e nada de emprego nunca tem. Tchau, tchau.